Fala galera, aqui é o Abcindo, galera, vamos ver mais um episódio de sériezinha aqui de Toy Story Defense Vou mostrar pra vocês o que tem na atualização de Halloween Eu já joguei uma partida já, tá ligado? Eu joguei antes pra ter noção do que ia vir, ó Pelo que eu tô vendo aqui, ó, tem um Candy Launcher Camera Man, né, pra vocês acharem que chegar a nível 5 Tem o Vampire Camera Man chegar a nível 10, cara, pra os caras ter colocado nível 5 e nível 10, vai ser difícil pra caramba Halloween Crate, tem o Trick and Treat Camera Man, 65%, o Cavaleiro Sem Cabeça, 20%, o Evil TV Man, 5% E o Godly, que é o Witch Camera Man, né, eu vou mostrar pra vocês ele já Aqui nós temos dois exclusivos, na verdade, peraí, o que é isso? 99% Go Crate Ah, na verdade, isso aqui é a premiação, né, que você tem de likes e tudo mais no jogo Embaixo aqui, o que é isso, mano? Eu ganhei um Crate, do nada Ah, é, por causa da premiação, o Cavaleiro da premiação ganhou um Crate, do nada Aqui nós temos dois exclusivos, galera Que é o Zumbi, Horda, Cameraman, exclusivo, e o Shark, que seria a cadeira, né? Deixa eu fechar isso aqui Deixa eu dar um bisouro, aqui, ó Tá vendo? Aqui, pá Eu acabei de jogar uma partida, tá ligado, então consegui um pouquinho mais de ponto Cara, uma partida demorou mais ou menos 17 minutos, galera Eu consegui derrotar 992 Falta 8 pra conseguir pegar mais 80 de Candy É o mesmo padrão da Halloween do ano passado, tá ligado? Você vai jogando por Candy Cara, eu joguei uma partida e eu ganhei 400 XP Quantas partidas eu preciso chegar pra chegar a nível 10? É um pouco mais complicado das ideias, né? Aqui tem eles, né, galera Aqui o apresentário, ó Witch e Cameraman Tem 111 mil de damage, 50 de slowing, range de 50 Cutdown de 1 segundo e 111 mil de DPS Ah, o Evil TV Cara, eu queria que o Cavaleiro sem Cabeça seria um Godly, mano Se eu trocasse esses dois lugares aqui, tá ligado? Pra mim faria mais sentido Deixa eu ver o que que tem aqui Aqui são eles Ah, tem esse Hearth Titan também, galera Com o Titan do coração, né? Não tem muito bem o que colocar agora Se é Halloween, por que colocar um coração? O que que tem uma coisa a ver com a outra? Isso aqui devia ser lançado no Deslamorado Eu acho que eles só desperdiçaram jogar ele aqui Porque não tinha onde colocar Ah, o Witch aqui, o jeito que é ela E aqui o Vampira, né? Que eu tinha mostrado pra vocês já antes, já como que era Aqui o Zumbi Zumbi Orda Esse quanto tá custando isso aqui, mano? Deixa eu ver 400 Robux, galera Esse aqui é um Spawner E a cadeira é um Slowing Né? Pra deixar os caras lento Daqui a pouco eu vou tentar ver se tá funcionando a parte do Do Trade E aí eu vou pra lá pra ver Pra testar, né? E deixa eu ver Se botou alguma coisa Deixa eu ver se tá funcionando algum ali no Não é Post Office, não Deixa eu ir no Spawner Aqui parece... Ah, aqui é um negocinho Eu peguei um Candy Ah, na verdade Deixa eu abrir, mano Eu tô com 300 aqui Esqueci de comprar a caixa pra mostrar pra vocês Vamos comprar uma aqui Uma de Candy Cadê o negócio? Eu peguei uma Gold Crate E esse aqui que é? Halloween Crate Ah, esse aqui Esse é da premiação E o outro é normal, né? Ah, lógico que vai dar o 99% Porque, né? É Thumbs up Speak, man E tá dando joinha pra mim ainda Só pra vocês terem uma noção E o Halloween Halloween não vem coisa boa, não É, nunca vem Vê o Spawner O 75% de chance de pegar ele É 75% de chance de pegar o Spawner? Eu acho que deve ser, né? É o mais normalzinho pra vir com todo mundo Deixa eu ver ali do lado direito, galera Eu vou jogar uma partida Eu já joguei agora Só pra ver se era difícil É uma partida Razoavelmente É É É tipo um Nightmare, tá ligado? Não é tão difícil assim, não Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa pra cá Eu jurei que ia ter uma Crate aqui, mano Mas eu acho que não, galera Eu jurei que ia ter um personagem Perdido aqui Igual a Tinha Desenado das outras vezes Mas não tem nenhum aqui, não Deixa eu ver se o Trade tá funcionando Ele sempre dá treta nos Trade Dá umas últimas utilizações Do Treto pra caramba O Lobby ficou legal pra caramba ali O estilinho do Lobby O EDSMODE não mudou nada Deixa eu ver se o Trade tá funcionando Se não funcionar, depois joga na parte direta Na parte direta Os bichos nos níveis mais Mais Porradeiro, galera Ele é fortinho, mano Tem bastante HP, tá ligado? Mas não o suficiente pra se perder Por isso que eu já peguei um Clock, mano Clock ele consegue segurar pra caramba Ah, não, tá funcionando Que milagre tá funcionando o Trade Ou não tá Eu escutei alguns passos atrás Ah, não, tá funcionando sim Deixa eu ver quanto que tá os dois exclusivos Ah, meu Crédito Ah, o Pogo tá aberto Eu tava assinando umas unidades ontem, galera E eu não consigo Aí Deixa eu ver Ah, parece uma abóbora na cabeça dos outros Sumiu o lápis agora Aqui eles tão vendendo já, ó O cara acabou de pegar o bagulho de premiação De like do jogo Já colocou pra vender, já Deixa eu ver aqui pra baixo Nossa, 7.300, mano Tá caro ainda 7.500, galera A cadeira E o outro, o que que é? 3.500 Quase dá pra comprar os dois Eu vou esperar mais um pouquinho E vou trazer o showcase pra vocês Bom, tem alguém vendendo o O Brigadinho da Clock, mano Olha que da hora Ele custava um milhão e pouco antes, mano Agora tá 7.500, né O cara fica segurando muito a unidade Dá nisso Mas por que esse cara tá mandando trade pra mim, mano? Alguém conseguiu Ah, é Deve ser amigo aqui Que é bom me seguindo Deixa eu ver aqui, galera Exclusivo são aqueles dois Não tem um Godly ainda aqui Ninguém teve sorte E 5k esse Titã Heart Man, mano É, tá barato se for ver Tá caro não Alguém deu sorte e conseguiu pegar ele já E o Vampiro nem que tá pra vender ainda Acho que os outros é Os outros é É Mé, né Ninguém vai querer os outros, não Eu vou ver se consigo trazer o showcase pra vocês aqui Só queria me mostrar aqui Deixa eu passar ali Um outro abo Pro negócio e jogar uma partida ali Da fase daqui O legal desse novo Atualização, galera É porque você vai ganhar 300 Por fase, mano Não é a mesma pegada da Aventura do Trio, tá ligado? Que você ganhava Não lembro se era 200 Ou era 150 Aí você precisava de 200 e pouco Você precisa de um pouquinho a mais Você tem que jogar duas partidas pra abrir uma caixa Acho que era Não vou entrar não Mas acho que era duas partidas pra abrir uma caixa Esse aqui não Esse aqui se joga uma vez Já consegue uma caixa Logicamente que você pode pegar o dobro de XP ali E testar sorte, ó Halloween Graver Cemitério Muito louco Vamos entrar aqui Vou jogar uma partida Pra eu mostrar pra vocês Eu achei que seria bem mais difícil, tá ligado? Mas tipo assim Se alguém não tiver alguma usidade específica Vai dar treta, mano Porque eu fui obrigado a colocar Eu tô com o meu Drill aqui Na verdade eu poderia ter pegado o Shield, mano Eu tô com a Drill Uma, né? A que sai dando piruleta Mas eu poderia ter trocado ela pelo outro, mano Se eu não tivesse o meu Futuro Lark Clock, mano Ou Aesley Ou Gold É uma boa, galera Pra passar essas fases aqui, tá ligado? Colocar aqui já Porque se eu esticar Ele consegue esticar até a parte de baixo aqui E já fica uma área boa, já Olha que ele vai tomar um porradão daqui a pouco, mano Mas já começa a sofrer Já desde o começo, ó Eu tô com meus dois Farmer, galera Tipo, ele tem esse Farmer E tem o Printer, mano, tá ligado? Eu vou colocar eles um pouquinho mais pra cima aqui Pra dar umas porradão Não, eu vou colocar pra baixo, mano Não tinha colocado pra cima a última vez, deu errado Aqui, então, ó Eu consigo colocar três desse e dois Printer, né? Eu vou tentar evitar, tentar colocar ela Vou colocar mais ele aqui Que isso aqui vai me ajudar pra caramba Mais pra frente, tá ligado? Aumentar uma aqui Só pra de trezentão Pra não ficar demorando tanto tempo assim Ainda pega um pouquinho A parte de baixo Mais um update Já pega tudo Aquela parte de baixo ali já Aumenta assim Fica mais rápido ainda Colocar outro aqui Seja mais fácil Não sei se a estratégia de colocar o Printer Também já de cara É melhor do que colocar isso aqui, tá ligado? Porque nos começam as waves Passa rapidão também Vou colocar ele aqui, mano Deixa aqui na quininha Se o cara passar ele vai tanto dar um porradão O ruim do inicial dele O dano dele é baixo, mano Vou fazer um comparativo com os outros, tá ligado? Ele tira milzão só Vou dar uma porrada no meu ainda Consegui fazer o Printer Não, é seis centos Tenho Trezentinho de waves Agora vou conseguir dinheiro Nossa, do nada Tem algumas fases que tá acontecendo isso, cara Do nada dá uma travada a mão, tá ligado? Todo mundo fica parado Aí depois anda, tá ligado? Eu não sei se eu consigo colocar o Printer aqui do lado, mano Eu consigo colocar pra lá Mas pra cá acho que não Deixa eu aumentar quinhentos aqui E aumentar quinhentos aqui Cara, o mapa ficou bem bonito, galera Tá de parabéns, mano Quem fez o mapa Eu não lembro como que era o Halloween Antes da transição passada Acho que era mais abertão, né? Era só uma área reta Mas eu tô começando a passar já Vou tentar colocar Vou tentar colocar um aqui, mano Só pra não deixar os caras passarem E dar um slow de leves ainda É, eu vi que nessas fases aqui Começou a jogar muito acumulado, galera Tô jogando tipo um perto do outro, ligado? Eles tão acumulando muita unidade Vou fazer nessa fileira aqui Daqui pra lá, mano Esse aqui eu preciso de 6.000 6.000 não tem nem Esse não tem 6.000, não Vou colocar o outro aqui Aí, galera Voltei aqui Só pra mostrar pra vocês Esse aqui é a Wave 50 Só pra você ver Vou mostrar o que tem aqui Eu vou até dar uma pausa Pra mostrar pra vocês Olha que da hora Não, peraí Deixa eu pegar o Clock Ah, não Tem que fazer 15 segundos ainda Esse aqui é o chefão da fase, galera Tem os dois Tem o Mutante Pumpkin Né, que veio da última E esse aqui também, ó Deixa eu só Não, 7 segundos Vamos ver Eu não precisava parar, galera Mas eu vou parar Só pra dar uma desbratinada Aqui, ó Esse é o chefão final Até que é legal, mano É a morte, ó Tá vendo? Vamos com a metade da vida dele já Não vai passar mais do que isso Olha que da hora Esse é a versão Clock, galera Galera, é melhor pra conseguir derrotar ele Tá ligado? Eu achei bom pra caramba, mano E eu coloquei ele no meio aqui Porque eu sabia que ele ia conseguir passar Por causa da defesa que vinha antes Tá ligado? Tinha muito personagem pequenininho Olha lá Ganhei 300 Tá vendo? Ganhei o XP XPzinho do clã linda Deixa eu voltar aqui pra ver Como eu já tinha mostrado pra vocês o trade já Que eu já tinha ido no trade, na verdade Eu vou dar uma pasta lá Pra ver se ele diminuiu o valor do que tava antes Tá ligado? Vamos ver aqui Será que dá umas bugadas muito loucas, mano? Cadê? Vamos ver se abaixou o preço dos dois exclusivos Hoje ainda eu trago pra vocês o showcase, galera Nem se eu tiver que gastar as minhas gemas aqui Tem 20 mil Dá pra comprar os dois Eu preciso até esperar um pouquinho pra baixar Porque, né? Vai que dá alguma treta E os caras começam a vender por 2 mil Essas unidades por Robux ainda É mais barato, tá ligado? Depois de um certo tempo Acho que a maioria Até a maioria é assim, né? Tem umas que eu pagava 10 mil 20 mil Num personagem Depois tinha que vender por 10 Aí você perdia a grana pra caramba Eu tô com 460, mano Dalei pra abrir um baú Só que como eu sei que eu não tenho sorte E não ia ver nada bom Não vou abrir baú, né, não Ó, tá 399 já os crates De Halloween Deixa eu ver aqui Ó, tá vendo? Tá 4.500, mano 4.400 agora Só o zumbi que não tem Mas aí se você ficar trocando de servidor Você acaba achando o zumbizinho ainda, né? Ó o tempo que eu tava jogando aqui Mas, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês Eu gostei dessa atuação Tá ligado? Achei interessante É, eu vou tentar mostrar pra vocês os exclusivos aqui O Godly, se alguém tiver e quiser me mandar Pra fazer showcase Eu agradeço muito É só mandar entrar enquanto eu tô comigo no Discord Que vai tá fixado na descrição aí Deixa o like, se eu for o canal E até a próxima Valeu